Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio do nosso MTC aqui do Black Ops 2 gurizada Já estamos aí perto do final, level 49 gurizada Semana passada a gente jogou com essa classe aqui, The Fall A gente matou os caras tudo Hoje não sei do que ele vai jogar galera, tá precisando jogar de Scorpion Depende do mapa, a gente vê então a arma que a gente vai jogar galera Então vou dar um corte aqui, quando eu achar a partida eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui galera, mapa hijack de cara, primeira partidinha marota do dia Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui então, né gurizada Vamos sem boeira A partida vai estar no início Esse mapa é mapa grande cara, então vou deixar pra jogar The Type Depois a gente joga um Free Foration e eu jogo The Scorpion dependendo do mapa Vamos ver Vamos lá, vamos tentar jogar bem aqui galera Primeira partida do dia vocês sabem que sempre uma merda Tem um cara vindo aqui, ó tem dois lá Assistência, tem mais um vagabundo lá, matei um Vamos lá, vamos lá Opa Opa, opa, opa Mata não Só de cavar de 12 cara Vai o que eu e vi cara, preciso de alguém Cadê alguém aqui? Tem um cara lá, vai Matar ele Não, morri Caralho O cara ficou camperando, safado Vamos lá, tem um cara aqui já que estou ligado Tenho dois lá Meu Deus, soltou munição pra matar outro Cadê ele? Mataram Boa Olha, tem um cara aqui velho Vai matar ele meu parceiro Não matou Caralho, minha mira deu uma subida ali Like a boss, hein cara Cadê o cara velho? Campeão, tem um cara aqui velho Fazia tempo que eu não jogava The Fall De Fall não, de Type cara Então por isso que eu estou meio perdido com ela aqui Tem um cara lá Vamos matar parado Não, velho Caralho, o cara me viu lá Mentiroso do caralho Tá bom, peguei o EV Primeira parte do dia Vocês sabem que é uma merda, hein cara O cara lá Tem cara vindo aqui Cadê os caras, velho? Calma, calma Não perdemos pânico Ninguém aqui Olha o cara aqui Matei Tem um vagabundo ali Matei mais um Tem um cara aqui O time não ajuda, velho Pô, cara Era só matar aquele cara ali Os caras não matam Olha o cara deitado Campeirando lá Vamos dar a volta aqui Ai, olha o cara aqui Tá de gosto Nossa, quase comor o cara aqui Eita a carota Morreu De manhã é muito melhor jogar, cara A conexão fica lisinha Lisinha não fica, né? Porque minha internet é ruim pra caralho Mas Ela fica melhor do que as outras horas do dia Batei mais um Batei mais um no headshot Mata, velho Falta um que foi e vi, cara O cara mete a carota aqui em cima Que eu tô ligado Já foi pro saco Calma Vamos recarregar Vamos na calma Sem pressa O cara vai descer o barco Vamos pegar ele lá É, corre, 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 corre Esperar o vagabundo subir Subiu e morreu E o cara vai nascer por aqui, hein? Vai nascer por aqui Não nasceu Então vamos pro outro lado Mas vamos ficar aqui Que eu tô ligado que ele vai nascer Eu sabia que ele nascia ali Triple kill do tio mestre aqui, rapaz Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Eles tão nascendo atrás de mim Só que eu vou botar a sentinela aqui Metei a sentinela aqui na sabedoria Vamos vendo que eles tão Eles tão aqui ainda, então O cara lá em cima Eu vi ele ali Carota, mete a carota, mete a carota Não tem ninguém Se eu for virar pra cá, eu acho Vamos pra cá Vamos ver se vai virar pra cá Virou Matei Eu vi pra galera Foi a primeira partida do dia Até que tá bom Vamos pegar a munição dele aqui Ih, a munição do cara não dropou, véi 22 barra 3 Bora, time, bora Preciso de munição, véi Olha o cara aqui Boa Eu não vou ir lá Porque ele vai tá parado aqui Esperando eu perecer ali, ó Ai, mata Matei Vou botar a sentinela aqui também Ai não Nossa Nossa Agora eu fui idiota, véi Puta que pariu, cara Eu pensei que ia dar tempo E os caras não iam vir E quase consegui fugir, véi Fui muito burro nessa, cara Só vai virar, meu parceiro Não tem noção de respawn, cara Ó, virou mesmo, viu Falei que ia virar Ah, o cara nas minhas costas Me matou Ai, meu Deus Olha, eu não olhei pros lados Que legal Você é muito bocó mesmo, hein Vou meter essa porra ali Tem um cara aqui Matei Cadê os caras? Esse pau virou de novo Vai ter um vagabundo lá Mete a carosca Já foi pro saco Vamos pegar a final kill Ai, tem cara lá Tem cara lá Deixa eu pegar a final kill, cara Tem cara lá Vai, vai, aparece Vai, aparece, vai, aparece, aparece Vai morrer Roubaram minha final kill, cara Ia matar esse cara, véi Bom, a primeira partida do dia 35 barra 5 Até que tá razoável, né, cara Galera, já teve um vídeo hoje Aí no canal Se você não viu Dê uma conferida Você que é inscrito do Miata 10 Assista o vídeo lá Que eu falei dele no vídeo Assista lá Olha a conexão Que beleza, hein, meu parceiro Agora a gente vai jogar Um free for all the labs Ah, liberou o silenciador A gente já tá quase na metade dos 50 Tá upando rápido até Vamos lá então Pra um free for all Vamos ver se não vai precisar Cortar a partida Se não eu corto, né, cara Vou tirar aqui o lightning strike Vou colocar o vant de resposta Que é melhor pra jogar free for all Bom, galera Tá demorando um pouco pra achar aqui Achou, show Vai demorar 33 segundos Então vou dar um corte Vou ficar na mesma sala E quando tiver começando Eu volto aí, galera Acordem aí Aí, gurizaram, agora sim Vamos iniciar a partida aqui Mapa nuke fucking tal Cara, vou jogar de Tentar jogar de Scorpion, né, cara Só que ela tá sem nada Tinha que ter pelo menos Um porta munição Pra recarregar mais rápido, né Mas vamos ver o que a gente consegue Fazer aqui, cara Se a gente tiver ruim a situação A gente pega um Um pênis tendido Um pênis tendido ou não Uma MSMC E o cara ficou camperando Camperando Ele tá aqui Cadê ele Tá camperando, né O vagabundo Camperando demais Ah, velho Caralho Que eu não matei Vamos lá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Olha, ele botou a Claymore Olha o cara Caralho O cara tá muito camper Tá dando os lags Não sei se vocês estão vendo Mas tá Eu acho que dá pra perceber Os lags que tá dando Matei Já liberamos aqui A primeira reflex Olha ali, cara Os caras tão muito noob, cara Botando esses negócios O mapa todo E o cara vai nascer De trás de mim Vamos lá Vamos lá A gente tá perdendo Não posso perder Aqui, cara Tem que representar O bagulho Cadê o cara? Ele passou correndo pra cá Que eu vi Cadê ele, velho Eu viro pra cá, velho Matei A gente tá perdendo, velho Não posso perder Esse furfarão aqui, não Mas esses caras São muito chatos, cara Puta merda, hein Mas vamos lá Vou ficar aqui agora Desse lado Matei Olha só Coi do caramba Essa Scorpion Pra longe Vai, vamos lá Vamos lá Cadê os caras, velho Os caras tão tudo Concentrado lá E não tão aqui Vagabundo aqui Morreu Tá de C4 Ali aquele cara Opa Opa, 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 opa Olha o cara aqui, velho Espero que ele esteja matado Não esteja morrido Morreu Ai, ai, ai Não matarão 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 A gente tá alcançando Faltou um tipo AV Vou errar pra galera Pra galera Que é pra mim É porque só eu tô jogando E esses caras São muito noob Eles não são pouco Eles são muito noob, cara Ficou usando essa porra De Claymore Ai Meu Deus, cara Olha só que camper Camper, maldito Vai, vamo lá A gente tá ganhando agora Vai Vai, vamo ganhar, cara Vamo ganhar, vamo ganhar Porque perder É foda Só que esses caras Não tão seguindo A rota do mapa Eu não tô conseguindo Fazer Eu não tô conseguindo fazer Spawn trap Neles aqui, véi Olha, vai nascer lá Olha Ah, velho Caralho, cara Que loucura, véi O cara subindo aqui Já foi pro saco Chupa aí Vamo lá Que ele vai nascer pra cá Que eu tô ligado Ó, aqui Nasceu lá Onde Meu Deus, velho Esses caras são muito noob, cara Estão usando esses negócios, cara Eu só tô morrendo pra isso E como eu não tô escutando O som do jogo Eu não faço a mínima ideia Quando tá os bagulhos perto A gente tá ganhando Espero que não esteja saindo O barulho do Do cachorro De fundo da rua Porque vocês estão ligados Que cachorro é foda Esse cara Ele tá me matando Assim, ó Não sei Ele só me pega nas costas Matei Eita, matei não Roubou minha kill Ih, será que a gente Olha só, velho Cara, eu prefiro mil vezes Jogar com um cara Que sabe jogar Do que esses caras Que ficam camperando Com pau de choque Falso em bet Imigrou o roast Vamos lá, galera Vamos lá Tá foda Esses caras são muito camper, velho Fica apelando aí Cara Faz isso não, velho Ah, bem que podia ser o host, né, cara Ó Ele já vai pra camperar Já, né, cara Ele já vai pra camperar Nossa senhora Meu Deus Ah, eu não vou deixar Esse cara ganhar, velho Vai Morre aí, cara Ai meu Deus É esse cara Que tá ganhando, velho Olha Aonde eu nasço Tem bals em bet Olha, ele subiu lá Vem pra cá, cara Ah, não Mata não Mata não Matei Migrando o host novo Que bonito Os cara regando A partida Tomara que não caia, velho Não cai Não cai Vai vir o host pra mim agora Não, velho O host é o cara que tá ganhando Me fodi agora Tá empatado a partida, velho O cara lá Mata não Mata não Mata não Nossa, matei lindo agora Eu não podia morrer pra ele Cadê ele Chupa o meu hipfire aí, cara Bante de resposta A gente tá ganhando Mata não Faltou munição Vai, cara Vamos lá Falta pouco Vai, vamos lá Vamos lá Cinco kill O cara mata não Ah, velho Caralho, cara A gente vai perder Por causa desse cara, velho Matei Matei Ele vai nascer aqui Na frente O cara tá ganhando Ainda não Joga essa porra De balsimbete aí, velho Matei Falta três kill Nunca foi tão sofrido Ganhar um free foral Assim na história, cara Eu costumo ganhar fácil Free foration Ai, morri Vai, falta um Falta um Falta um Quem vai ser a vítima Esse cara aqui mesmo Show, cara Esses caras ficam tudo De balsimbete O mapa todo, cara Vamos botar esse cara aqui Nossa, eu morri 18, velho Caralho Vamos voltar aqui Pra ver se liberou alguma coisa Mas era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indignação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui, galera Desse episódio Caso você não seja inscrito E quer receber novos conteúdos Se inscreva aí embaixo Beleza Liberamos três coisas Pra ela aqui Os caras tudo No bando ali Usando pau de choque Balsimbete E o problema É que eu não tô escutando Som do jogo, cara Então é foda Então é isso, né, cara Liberou as paradas aqui Não tem muito o que olhar Foi isso que liberou Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Até mais E aí E aí Tchau, tchau.